O Espírito Santo vai trabalhar para convencer o homem do pecado, da justiça, convence que errou e ainda tem que convencer a pessoa que ela tem que confessar. Convencer da justiça é isso, convencer a pessoa que ela tem que confessar e convencer no que mais? Juízo. Juízo. Três estágios, convence do pecado, da justiça e do juízo, do pecado a pessoa assume com facilidade. Realmente eu cometi 50 dutérios, roubei, eu matei, eu falei mal, eu roubei meu patrão, minha patroa, eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, não. Não. Convencer da justiça é a pessoa entender toda a maldade que fez daquele ato. Do ato. Qual foi a maldade decorrente daquele ato? Aquele ato praticado prejudicou quantas pessoas? Causou o quê nas pessoas? E principalmente, por que você chegou àquele ato? Porque eu estava mal intencionado, eu fiz propósito, eu fui perverso, sem sentimento, eu não me preocupei com A, com B, com C, até o homem compreender suas iniquidades, é grande a misericórdia e a compaixão do Senhor. É grande a sua piedade. É grande a sua piedade. Então, até o Espírito Santo convencer do pecado, depois ele tem que convencer o homem a ser justo, difamar-se. Esse é o grande trabalho, irmão, convencer da justiça. Aí a pessoa se difama. É verdade, pastor. Eu era maldoso, impiedoso, perverso, sem misericórdia, sem compaixão, sem piedade, sem benignidade. Eu não tinha nenhuma caridade, pastor. Meu Deus, era o diabo mesmo em mim, pastor. Aí assume, aí chora, se quebranta. Esse Espírito Santo conseguiu convencer da justiça. E o juízo, pastor? O juízo é o camarada que começa a sofrer agora. De repente, quando ele desespera, pá, uma batida. De repente, quando ele menos espera, alguém o calunia, alguém o difama, alguém o injuria, alguém o blasfema. E ele fala, pastor, está acontecendo isso e isso comigo. É? Você não entendeu ainda? O Espírito Santo está te convencendo do juízo. Juízo? É? Juízo. Tudo que você fez nos outros, agora você está sentindo. Mas tem que ser assim, pastor. Você está pagando. Você está recebendo, hoje, entendimento, discernimento. Você está compreendendo o que é adorar a Deus em espírito. Você está compreendendo o que você fez nos outros, que você não pode devolver agora. Pastor, eu estou com o desejo do pecado tremendo. Pastor, eu não consigo largar o pecado. O que está acontecendo comigo? Eu não quero pecar, mas o pecado está em mim. É que antes, você esnobava o A, o B, o C, o D. Maltratava, humilhava. E tudo aquilo que você esnobava, de repente, agora, você é que está sendo esnobado espiritualmente. E os demônios estão no seu encalço. Porque Jesus diz que o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares altos, procurando repouso e não me encontra. Então diz, voltarei para minha casa? De onde saí? De onde saí? Então ele volta. E a pessoa passa a ter os mesmos tormentos que um dia ela julgou, obediu, condenou, foi impiedosa, perversa, julgando, falando mal, condenando. E, de repente, ela se vê condenada. E agora é o juízo dela. Ou ela luta, ou ela se entrega. Se ela lutar, continua prevalecendo. O Espírito Santo convenceu ela do pecado e da justiça. Se ela não lutar para permanecer, ela perde o que já tinha conquistado. A confissão dos pecados e o entendimento da sua informação. Três estágios espetaculares. Daniel, agora depois tem um grupo你想osa. Abernado então cria-nado. Lisa e Trina Lanc hundreds e o Murder,